É hora de fábrica dos óculos aqui no Feminíssima e não é à toa que a gente tá de óculos escuros, não é? Só de óculos escuros, pra não dormir, né? Meu Deus, gente! Olha, esses temporais estão nos matando, não é? Nos matando. Mas a gente sempre precisa de um motivo pra botar um óculos lindo, não é? E hoje só novidades por aqui. Só novidades, gente. Gente, vamos começar por esse aqui que eu tô usando, que é um Ray-Ban maravilhoso. Esses lançamentos aqui da Ray-Ban estão, ó, matadores. Vamos experimentar eles, Gustavo? Deixa eu ver. Esse aqui é Ray-Ban. Esse aqui, gente, eu não sei se... Só pra vocês olharem a abertura do programa, eu tô com igualzinho preto. Eu adoro esse modelo, acho ele assim... Porque não é aquele quadradão grande que fica, que passa aquela coisa muito fechada, não é? Eu gosto de ver com qualquer roupa. Ele veste bem com qualquer roupa e ele fica chique. O óculos quadrado, ele passa essa coisa assim de sofisticação, não é, Gustavo? Esse aqui, então, é o redondinho, que vocês sabem que eu amo. Esse aqui eu vou experimentar. Deixa eu ver. Ah, esse aqui. Eu adoro esse aqui. Esse aqui é uma vibe, assim, bem anos 70. A gente sabe que a moda, ela é cíclica, não é? E a gente tem visto muito, eu que acompanho muitos desfiles que acontecem, a gente tem visto muito essa vibe aqui, ó. E essas referências dos anos 70, não é? Olha aqui, ó, gente. Que óculos mais lindo de morrer. Temos aqui também, qual foi o outro que eu... Ah, esse aqui também. Esse aqui ganhou meu coração. Olha aqui. Que óculos chique, né? Combinou, combinou. Tu achou que combinou? Bom, claro que a fábrica dos óculos não... Ah, esse aqui também é Ray-Ban? É madeiradinha. Bordeaux, gente. A armação Bordeaux, ela foi assim, unanimidade nos desfiles, ela apareceu muito nos desfiles agora em Milão. Então, é uma armação que antes ela era, a gente via como uma armação para mulheres mais maduras, não é? Então, porque passava uma coisa mais sóbria. E agora não. O óculos com a armação Bordeaux veio com tudo. Voltando as cores mais vindo. A fábrica dos óculos, claro, já tem. É óbvio. Aqui tem mais um Ray-Ban que eu não experimentei, que é esse aqui. Esse aqui é um modelo também, ó, gente, que desfilou muito, não é? Tanto com armação Bordeaux quanto armação preta, que é o óculos um pouquinho mais afinado, não é? Esse aqui é um gatinho, não é assim, não é? Ele é mais... ele vai mais retangular, né? E aqui, gente, aquele óculos que não vai poder faltar no nosso verão, que é o óculos de grau colorido. Eu vou começar por esse aqui, que eu amei. Todo mundo gosta de laranja. Amei esse óculos. Amei. É um mais lindo do que o outro. Eles são coloridos. Esse aqui também eu achei ele muito alinhado. Ele vem em tons pastéis, azul clarinho, rosinha e preto, contrastando com preto. São óculos, assim, que eu acho que passam bastante personalidade pra quem usa, não é, Gustavo? E eu acho que uma pessoa, assim, ó, que carrega um óculos, assim, diferenciado, ela mostra que ela tem muita atitude, não é? Que ela não quer passar desapercebida, né? De cor do verão. Olha esse aqui, que lindo. Esse aqui, ele traz um azul com rosa mais fechado e o laranja. Muito legal. Ah, muito lindo. Muito lindo. Eu sempre digo, né? Que se eu fosse mulher, ele ia ter um de cada. É, não me diz isso, né, Gustavo? Porque daí eu fico com vontade de ter um de cada. Agora tu já tem 101, né? É, eu preciso ter 200. Não, mas o meu, ó, vou mostrar pra vocês, ele fica aqui atrás, o meu, esse, sextavado, maravilhoso, que eu amo de paixão, que eu não me separo dele. E, assim, segredo, ó, o Gustavo botou até um cristalzinho pra mim, vocês botam isso lá, né? Ah, botamos. Pra deixar, assim, óculos bem feminino, bem charmoso. O que que temos mais aqui, Gustavo? Esse branquinho que gostou. Esse aqui eu achei lindo também. Olha que chique isso aqui pra gente usar aquelas roupas de linho de verão, né? Ele nem é branco, esse é um topo pastel. É um off-white, né? O que que temos mais aqui? Vou gravar. Esse aqui. Esse aqui, olha só, gravando. Esse aqui é pra aquela mais discreta, ó, mas que quer também ter um óculos de atitude, né? Esse aí também tá lindo, né? Olha que diferença, né? Todos eles, né? Gustavo, não tem um. E essa marca aqui, os preços são... Preços bons. Bons? É, preço bom. É, 415. 415, muito bom, hein? E pensar assim, ó, gente, que um óculos, na fábrica dos óculos, a gente pode pagar em até 10 vezes no cartão. A lente monofocal também pode vir dupla, não é? Então tu comprou uma lente, tu ganha duas, então tu pode jogar com duas armações, ou com uma armação 9, uma armação antiga que tu tenha. Isso aí. Se é também a lente multifocal também. Nós temos uma promoção nova agora pro outubro, tá entrando na compra de uma armação e multifocais em dobro, tá? A segunda armação é por nossa conta. Bah! Imagina! Então assim, ó, comprou uma multifocal. Tu comprou. Comprou em dobro, uma armação. Uma armação. Tu ganha lente e vai ganhar outra armação. Tu ganha o óculos inteiro com a lente que tu comprou. É, porque a promoção é em dobro, né? Aí tu vai comprar uma armação na vinha. E a segunda armação por nossa conta. Isso é um presente de Natal, né? Um presente. Adiantado já. Não tem. Então assim, ó, se você precisava de algum motivo pra escolher a fábrica dos óculos, além de todas, todos os motivos que a gente tem como qualidade, atendimento, responsabilidade no atendimento, que isso é super importante porque a gente tá tratando da saúde dos nossos olhos, a gente tem também... Ah, e a condição, né? Que é importante falar. Tem também um super presente que é um óculos novo. Gente, a fábrica dos óculos fica na Berlim de Encontro com a Nova York. Há uma quadra da Benjamin Constant, mas você pode chamar a fábrica dos óculos domiciliar se estiver com a receita em mãos. Semana que vem tem mais fábrica dos óculos pra vocês. Tchau, tchau.